Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso. Gente, quero dividir com vocês hoje um lindo poema que enviaram para mim e eu não quis guardar só para mim. Eu quero dividir com vocês, meus amores, seguidores e seguidoras, porque é uma coisa muito linda. Prestem bem atenção e percebam o quanto ele é verdadeiro e nos remete exatamente o que estamos vivenciando hoje no século XXI. E pensar que esse poema foi escrito, gente, em 1869. Uma verdadeira profecia. Preste atenção. Curar. Alguém meditou. Alguém orou. Alguém dançou. Alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração. Até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas. E fizeram novas escolhas e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida. Gente, olha que poema mais lindo esse e mais verdadeiro. Pensa o que nós estamos vivendo agora em pleno século XXI. Não é verdade? Então, se em 1869 até 1888, esse poema circulou, ele foi uma verdadeira profecia. Ele nos remete muita coisa boa, muita coisa linda. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Nós estamos vivendo essa pandemia, que é o coronavírus. Estamos isolados, estamos confinados para que nós possamos refletir o que é que nós estamos vivendo. Então, esse poema é muito lindo, gente. Eu não quis guardar só para mim. Então, eu estou aqui dividindo com vocês. Eu recebi, é um poema de Catelyn Homera. Eu deixo meus créditos a essa pessoa que escreveu esse poema, porque é um poema muito lindo, que vale a pena as pessoas estarem ouvindo, que remete muita coisa boa. Ela que diz que as pessoas se curaram, as pessoas refletiram, as pessoas ficaram também isoladas, né? E nesse tempo elas ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, sabe? Então, é isso que nós temos que fazer. Meditar, orar, pensar que isso vai passar. O coronavírus vai passar? Vai. Só que nós não sabemos quando, nem o dia, nem a hora. Esse vírus veio, gente, para fazer com que nós refletimos, que nós possamos refletir a nossa vida, que nós possamos pensar no que vai ser a nossa vida depois que passar esse período. É isso que nós temos que fazer a nossa reflexão. Pensar no que vai ser daqui depois que passar essa pandemia. Então, é um tempo que nós estamos aqui para refletir, para pensar. Eu estou aprendendo alguma coisa? Eu estou me redimindo? Eu estou sendo uma pessoa mais dócil? Eu estou me perdoando? Eu estou perdoando mais as pessoas? Então, é para isso que esse vírus veio, gente. As pessoas, não é o vírus que está matando as pessoas. São as pessoas que estão ficando doentes por conta de falta de fé, por conta da arrogância, por conta do pânico, do medo. A nossa mídia sensacionalista que toda hora joga aí tem coisas que as pessoas ficam aí atemorizadas, né? Então, vamos pensar mais um pouco, né? Vamos ler mais livros bons. Vamos nos unir. De que forma, Vilminha? Unir, que eu digo, gente, em orações. Vamos ler mais. Vamos ler livros bons. Desliguem a televisão de vocês, assim, não fica assistindo coisas ruins. Jornais que estão aí na mídia soltando coisas ruins. Vamos assistir coisas boas. Por exemplo, uma missa, uma palavra de incentivo, para que nós possamos estar aí vencendo mais essa, né? A gente já venceu tantas coisas ruins na vida e nós vamos passar por essa também, tá? Então, eu quis dividir este poema com vocês. A pessoa mandou para mim de mensagem. É um poema que eu achei muito lindo, que tocou muito fundo. Então, eu quis dividir com vocês. Prestem muita atenção. Ouçam com atenção esse poema. Repasse para os amigos de vocês, para a família. É um poema que vale a pena, tá? Aí, ouvindo ele, ligue junto com a sua família, o seu celular, para vocês assistirem junto, ouvirem junto, tá? E pensar na cura, tá? Porque aqui diz, né? Olha para você ver como é que é tão verdadeira essa profecia. O poema diz que as pessoas ficaram em casa leram livros e ouviram, e descansaram e se exercitaram. É o que nós estamos fazendo, gente. Nós estamos em casa. Vamos ficar em casa, vamos fazer a coisa direitinho, para que nós possamos sair dessa todos com saúde. Vamos dizer assim. E pensar, refletir. Eu estou apta, eu estou apto para voltar a conviver na sociedade? Pensem bem nisso. Pensem neste poema como uma bela reflexão, ok? Um beijo no coração de vocês, da Vilminha. Fiquem com Deus. Eu desejo tudo de bom para vocês, meus amores, seguidores e seguidoras. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.